O processo de privatização, e vamos falar mais especificamente no caso que está em discussão, que é a criação de uma fundação estatal de direito privado, a principal questão é que esse servidor público estatutário, vinculado a um regime jurídico de direito público, ele vai se tornando desnecessário. Então a tendência é que ele desapareça. Se hoje você faz concurso público para médico, para enfermeiro, para bioquímico, para assistente social e tal, a partir da hora que você tem uma fundação estatal que possa fazer isso, não há justificativa mais para que tenha para os servidores públicos. Então aí o servidor público passa a ser desnecessário, portanto a política remuneratória para ele pode se tornar inferior ao que é já hoje, não há razão para aprofundar uma discussão de plano de carreiras, por quê? Porque o servidor público estatutário passa a ser descartável na medida que uma fundação estatal pode contratar pelo regime da CLT, pode demitir com muita facilidade, a rotatividade é muito grande e o servidor público passa a ser, como eu já disse, algo desnecessário e ao longo do tempo não se realiza mais concurso público.